Salmos 90, verso 12 Faz com que saibamos como são poucos dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Precisamos aprender com o passado, viver o presente e construir o futuro. Às vezes, quando olhamos para o nosso passado, nós não temos prazer e orgulho de algumas coisas que aconteceram em nossa vida. Essa visão ruim do nosso próprio passado nos deixa ansiosos e preocupados com o futuro e, consequentemente, não conseguimos viver o presente, o agora. Podemos viver o presente, aprendermos com o passado e projetarmos um futuro melhor. Deus nos deu o seu Espírito e esse mesmo Espírito é um consolador. Ele nos ajuda a mudar por dentro e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Diferentemente de Jesus, nós erramos muito e, às vezes, temos um passado que deixou consequências até hoje. Porém, para começarmos a viver um presente cheio de gratidão e alegria, precisamos primeiro encarar esse passado. Temos que ver tudo o que aconteceu, tudo o que nós provocamos ou o que os outros provocaram em nossa própria vida. E com isso, veremos de onde Deus nos tirou. Você já parou para pensar onde você estaria hoje sem Deus na sua vida? Pense em todas as lágrimas que foram derramadas e em todos aqueles momentos de dor e sofrimento que pareceram uma eternidade. Agora, pense naquelas noites sem dormir em todas as orações feitas sem muita fé pois você estava com o coração em pedaços. Agora, pense no presente e reflita em como Deus tem sido bom para você e como você hoje tem prazer em falar com Deus e ler a sua palavra. Pense em como Deus está trabalhando na sua vida. Então, você pensou de onde você saiu e depois de onde você está? Você tem ideia de onde Deus quer te levar? Você consegue imaginar todas as promessas do Senhor se cumprindo na sua vida? Deus é fiel e nunca deixe de cumprir a sua palavra. Você pode começar a viver os seus dias com mais alegria quando se der conta do que Deus tem feito e ainda vai fazer em sua vida. Nada que acontece na nossa vida é em vão. Deus tem um propósito em tudo. Temos que pedir ao Senhor para nos ensinar a ver como a vida é rápida e que possamos aprender com o passado e viver o presente porque isso nos ajudará a construir um futuro. Compartilhe essa mensagem que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.